O retângulo ABCD está representado no referencial cartesiano. Os seguintes pontos são os vértices do retângulo. E dão-nos aqui as coordenadas dos vértices. Dadas estas coordenadas, qual é o comprimento do lado AD deste retângulo? Então, vamos desenhá-lo. Podemos começar desta forma. Deixem-me ver. Todos estes pontos estão no primeiro quadrante. Então, vou focar no primeiro quadrante. Então, digamos que este é o meu eixo dos y. Epsilones, eixo dos y. Agora, vou desenhar o eixo dos x. O meu eixo dos x. E vou focar-me nos pontos A e D. Porque precisamos de descobrir o comprimento do lado que vai do ponto A até o ponto D. Então, o ponto A está em x igual a 7 e y igual a 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isto é x igual a 7 e y igual a 1. y é igual a 1. Então, este é o ponto A. Aqui, ponto A. Deixem-me assim no alar. Ponto A. E depois, onde é o ponto D? O ponto D tem exatamente a mesma coordenada x, mas a sua coordenada y é um pouco mais alta. A sua coordenada y é 6. É, na realidade, 5 mais alto. Então, o ponto D está em x igual a 7 e y igual a 6. O y é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isto é y igual a 6. E assim podemos desenhar o ponto. Será exatamente aqui. Isto é o ponto D. E, na realidade, se quiséssemos, poderíamos ligá-los por um segmento. Para mostrar que isto é o lado de um retângulo. Deixem-me desenhá-lo. Posso desenhar assim. E aqui tem. Ainda nem sequer desenhei o retângulo todo, mas assinalando estes dois pontos, podemos pensar no comprimento do lado AD. Poderíamos dizer, o x não se altera quando vamos de A a D, mas aumentamos 5 na direção dos y. Vamos de y igual a 1 para y igual a 6. Para y igual a 6. Então, a nossa mudança do y é igual a 5. Então, qual é o comprimento deste segmento? Bem, será 5. Será 5. Qualquer que sejam as unidades. Então, este é o comprimento do lado AD. Será igual a 5. Fomos do ponto 7, 1 para o ponto 7, 6. Agora, disseram-nos que isto é um retângulo. Agora, apenas para a nossa satisfação, podemos desenhar o retângulo completo. Temos que o ponto B está em x igual a 5, y igual a 1. Então, deixem-me desenhá-lo. E agora, estou a fazer isto apenas por diversão. Já acabamos de resolver o problema. Então, x é igual a 5, y é igual a 1. É aqui. Isto é o ponto B. Deixem-me escrever. É o ponto 5, 1. E depois temos o ponto C. Vou fazer isto noutra cor. O ponto C está em x igual a 5, y igual a 6. x igual a 5, y igual a 6. O ponto C é aqui. O ponto C é o ponto com x igual a 5, y igual a 6. E depois, se quiséssemos, poderíamos ligar todos os pontos e veríamos claramente que é um retângulo. Então, poderia ligar estes pontos. Poderia ligar estes dois. Depois poderia ligar estes dois. E depois verificamos que temos um retângulo. Mas já respondemos há pouco que o comprimento do lado AD é igual a 5. Se quiséssemos saber dos outros lados, o comprimento do BA, bom, é 2. Uma diferença de 2 ao longo do eixo do x, a direção horizontal. Uma diferença de 2 ao longo do eixo do x e uma diferença de 5 no eixo dos y. Vamos de y igual a 1 a y igual a 6. Então, aqui tem. Na realidade, conseguimos descobrir todas as dimensões do retângulo.